Música Papo Certo hoje comigo, Michele Ribeio, aqui na cidade de Macuco. E ao meu lado aqui, a secretária de educação, a Cláudia Vogas. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui com a gente na TV Regional. Eu que agradeço, Michele, você sempre aí participando dos nossos eventos, das nossas ações, divulgando o nosso trabalho, né, que ali é árduo, é bastante coisa, mas é prazeroso. E eu que tenho a agradecer a vocês, sempre aí da TV Regional, dando toda essa cobertura aí pra gente. Com certeza. Cláudia, temos muitas coisas a ser falado, só que assim, às vezes o tempo, porque se deixar o assunto vai, 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 muitas coisas boas na educação, principalmente. Mas vamos começar a falar, Cláudia, sobre as câmeras instaladas e os portões eletrônicos, que a prefeitura, com todo o apoio, todo o carinho, junto a você, à frente da secretaria, foram instalados para a segurança dos pais. Isso. Então, desde quando aconteceu aquele fato, né, de invasão nas escolas, que houve aquele, né, foi um rebuliço, muita preocupação, né, dos responsáveis, claro. A gente também com a mesma preocupação e já tínhamos essa vontade, aproveitamos o ensejo e demos realmente esse passo aí, colocamos portões, instalamos portões eletrônicos em todas as escolas. E o CIEP, que tinha uma quantidade de câmeras menor do que as outras escolas, e como é um espaço muito grande, a gente deu uma aumentada aqui. Nós colocamos 24 câmeras agora no CIEP. Então, assim, o CIEP está todo ele monitorado, quadra, estacionamento, pátio, corredores, entendeu? Então, assim, a gente está, a segurança realmente para os nossos alunos. As outras escolas a gente já tinha colocado, instalado as câmeras. Então, o CIEP, que foi privilegiado agora, porque ele tinha um número menor, não estava dando conta, né, por causa do tamanho. Mas os portões a gente colocou nas quatro escolas agora. Então, está bem bacana assim. Não entra ninguém sem ser identificado pela portaria. Você tem que ir lá, apertar o interfone, né, a gente fala, ou a gente vê pela câmera e já viu quem é, e aqui dentro já toca, lá em cima na secretaria também, e assim nas escolas. E, Cláudia, isso é uma segurança para os pais, né, para os alunos, para todos vocês que estão aqui dentro, né. É porque a gente também tem essa preocupação, né, e pode passar uma tranquilidade para os responsáveis. Com certeza, com certeza. E vamos falar um pouquinho também sobre a reunião do CAEM, que teve. Foi ontem, não foi isso? Foi ontem. Fala um pouquinho para a gente. Foi ontem. Então, ontem nós tivemos aqui a nossa prefeita, Michele Bianchini, doutor João. Tive o prazer de estar recebendo a Ana Paula, né, a secretária de saúde, em que a gente reafirma mesmo, assim, uma grande parceria, educação e saúde, porque tem que andar junto, né. E, assim, a Ana Paula, ela demonstra, assim, um carinho muito grande com os pacientes, com as pessoas que precisam de um cuidado. E não poderia ser diferente com as mães do CAEM, dos nossos alunos autistas e tudo mais. E, assim, ela tem feito adesões, que, em caso, vão estar trazendo muitas ações para nos ajudar, que se encontram a educação. E, ontem, a Michele deu para as mães presentes a notícia de que, agora, aqui no CAEM, além da nossa psicopedagoga Sheila, né, que já trabalha aqui, a Sônia, ela está já trazendo a Fono para cá. Vamos ter psicóloga. Nossa, excelente. Isso, excelente. Ele funciona aqui, né, isso? Aqui, num anexozinho aqui, no CIEP. No CIEP, a nossa peçanha 473. Isso aí. Mas tem mais coisas, assim, para vir. Mas você sabe que a Michele, ela não gosta de falar o que não está na mão dela. Ela só. Ela não fica naquela, assim, parece que prometeu e não cumpriu. Mas a gente sabe que já tem bem alinhado. E, além da nossa psicopedagoga, né, a Sheila, que a gente tem aqui, já vem a Fono para cá. Nós teremos psicóloga e também um fisioterapeuta ocupacional. Nossa, que legal. Vai ser, nossa, né? Que legal e muito importante para os pequenos. Muito importante, sim. Um cuidado, né, um acolhimento muito mais adequado, né, trazendo uma qualidade de vida muito melhor para os alunos. Imagina a segurança dos pais, a preocupação dos papais que têm filhos autistas. Lógico, sim. A atenção é totalmente diferenciada. Exatamente. A Michele também pediu ontem, no que ela esteve ali, a climatização do espaço. Então, assim, ela pensa realmente no todo, né? Ela já chegou entrando, olhando e vendo o que é necessário. Então, acho que vai ficar bem bacana e as crianças vão ficar muito bem assistidas. A prefeita Michele é uma prefeita que ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. A atenção é dobrada para todas as secretarias. Eu falo que ela fica ligada, né, em tudo, está sempre... É realmente verdade. E analisando. Ela entra num lugar, ela está olhando o que falta, o que pode ser feito, é sempre assim. É verdade. É. Secretária, estou sabendo também que em outubro, formada, hein? Em outubro teremos também a festa literária, não é isso? Fala um pouquinho para a gente. Michele, isso aí vai abalar a maculpa, hein? Vai ser muito bom. O projeto chama Energia para Ler. Então, quer dizer, já vem um nome aí de energia boa, energia positiva. Com certeza. E isso aí a gente conseguiu com o governo de estado, é a Enel que patrocina, né, que dá um suporte. E a gente vai ter, assim, muita coisa boa. Vai acontecer dos dias 9 até o dia 12 de outubro, com muita coisa para a criançada. Muita atração. A gente vai ter... Eu ainda não sei quem é, porque eles também estão fazendo esse sigilo comigo, né? Então eu vou fazer o mesmo sigilo com os outros, porque eu não sei a expectativa. Mas vai vir um artista, vem algum ou autor ou cantor, alguém, assim, famoso para a cidade. Então isso também, né, movimento, é muito bacana. Nós teremos concurso, por exemplo, de poesia, onde a criança vai estar ganhando... Bom, os sorteios terão, assim, tablet, no caso o concurso, tablet, bicicleta e... Excelente, isso parece. Sim, e celular, entendeu? Aí, de acordo com as categorias, né, eles vão estar também fazendo essa premiação lá no dia. E também, Cláudia, também está bem próximo também às Olimpíadas, né? Sim, sim. E será um sucesso, com certeza. Então, outubro a gente está com um mês bem... Bem... A agenda bem lotada. Está bem lotada. Além dessa festa, né, a gente vai ter depois as Olimpíadas, onde todas as escolas estarão participando. Então nós fizemos um momento especial, assim, para a creche. Então os pequenos vão estar participando. Claro, cada um com a sua possibilidade, né? Mas a creche vai estar participando. Aí nós vamos colocar os alunos do CAEM para participarem. As escolas estaduais, a escola particular. Todo mundo abraçou a ideia. E a gente vai fazer bem bacana. A Olimpíada vai acontecer de 16 de outubro a 1º de novembro. E antes disso a gente vai falar muito sobre essa Olimpíada. Sim, quer a gente falar das modalidades, da premiação e tudo mais. Com certeza vocês vão estar lá fazendo a cobertura. Com certeza, com certeza. Ô Cláudia, esse projeto Energia para Ler, ele inclui o estadual e o municipal ou é só no municipal? Então, essa foi uma boa pergunta. Eu até já estive nas escolas, convidando todos. Mas isso realmente é por ser um projeto do governo estadual. Apenas os alunos da rede pública podem participar. Então o estadual participa na modalidade de idade, de série deles. E o município da mesma forma. O colégio particular, eu até estive lá com a Simone Mansur, que me recebeu muito bem. convidando para prestigiar com a visita. Porque eles podem estar lá visitando, participando, assistindo as apresentações. Vamos ter estandes de venda de livros. Então, eles só não participam realmente do concurso. Mas assim, como convidados, são muito bem-vindos. Como a comunidade toda em geral. E vamos agora, gente, a um assunto muito importante. Como todos foram abordados aqui. A nossa 15ª Agropecuária. Não é isso? Exposição Agropecuária de Macuco. Que esse ano está, hein? Esse ano com excelentes shows. É verdade. A expectativa em toda a região vai ser uma excelente exposição. E com você, claro, vamos falar sobre tenda literária. Isso aí. Que será um sucesso, com certeza. Michelle, eu fiquei muito feliz. Quando a Michelle falou, né? Dessa tenda. Ela falou, Cláudia, a educação está sempre envolvida em tanta coisa. A criançada participa tanto. E eu queria um momento para a criançada. Na hora você pensa assim, gente, como que eu vou colocar essas crianças na exposição? Não, mas ela já veio. Em meio como exposição. Não é? Mas ela já veio já assim com tudo já na cabeça. Não pensei numa tenda literária e a gente começou como? E aí a gente foi caminhando. E chegamos ao seguinte. Nós teremos apresentações também para as crianças. E assim, nós teremos mágico, nós teremos a fanfarra que vai estar se apresentando. Nós teremos dança, nós teremos contador de história, nós teremos bonecos, né? Para fazerem... Alguma dessas apresentações que aconteceram na Flimac? Da Flimac a gente tem um carinho todo especial, porque a nossa professora Tânia, né? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Que ela está aqui, ela abraça a educação, você sabe que ela gosta, ela é educação. Então a gente não poderia deixar de convidá-la de forma alguma. E mais uma vez, é realmente o Palhaço Tatar, porque ele faz um sucesso... O Palhaço Tatar já faz parte. De macuco. Já faz parte de macuco. É verdade. E a gente não pode deixar de convidá-la, porque assim, as crianças gostam muito dele. Ele tem uma coisa bacana com as crianças, uma interação muito boa e a gente convidou. Os outros serão diferentes. Eu tenho o Zika, que vai estar vindo também, que é um animador sensacional. Alguém aí conhece o Zika, gente? Ninguém. Ninguém conhece o Zika, né? Essa pessoa extraordinária, maravilhosa, que eu tenho total carinho e respeito e admiração. Então, Zika, ó, meu beijo pra você, meu querido. Também obrigada aí por você estar colaborando com a gente. Ele é sensacional, né? Sensacional. Alegria em pessoa. E aí a gente vai ter mágico também, que interage com o público ali, os pais estando, ele também participa, né? Ele faz o pai participar da mágica. Enfim, eu estive conversando com cada um deles, né? Pra gente realmente trazer uma atração bacana. E assim, tá bem legal. Ela tá bem diferente. Nós vamos ter também pros pequenininhos, por exemplo, um show com a galinha pintadinha. A creche, com certeza, irá participar. Ah, todo mundo vai estar lá, né? Não pode deixar de estar. Não pode deixar de estar. Os pequenininhos, né? Com certeza, com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa, secretária. Essa tenda, ela vai funcionar de quinta a domingo? Ela vai ficar direto? Sim, sim. A Michelle falou que era atração todos os dias pras nossas crianças. Atração de uma hora. É. No caso, Michelle, na quinta, quando tem a abertura, né? Logo depois da abertura, a gente começa às 14 horas já com o espetáculo do mágico Douglas. Ele já vem com uma apresentação muito legal e aí a gente vai até as 18. E aí depois dos outros dias, sim. A gente começando às 13 até as 18 horas. Você vê quanta atração a gente vai ter aí. Nossa, muita coisa legal. É, muita. Muita coisa legal. Temos palhaço, temos o palhaço macarrão, aí temos o palhaço tatá. Enfim, tá? Atrações não irão faltar. E nem criança lá pra se divertir muito. Nossa, e que vai ser diversão do começo ao fim. Começo ao fim. Cláudia, eu quero te agradecer pelo espaço. Te agradecer pelo carinho por ter nos recebido. Nossa, sempre. Sempre com todo carinho. E deixar aqui agora esse espaço pra que você faça esse convite pra toda a região vir participar, vir conhecer, porque muitos às vezes não conhecem. Não teve o prazer de conhecer a tenda literária aqui na cidade de Macuco, né? Então esse espaço é seu. Mas primeiro, assim, quem tem que agradecer sou eu. Esse carinho de vocês, essa... E nossa, isso é muito bom. E saber que a gente tem alguém pra poder estar divulgando, né? Porque a propaganda é alma do negócio, né? A gente tem que falar, tem que mostrar o que a gente tá fazendo de bacana. E a população em geral aqui da região, nossos alunos, nossos pais, levem sim suas crianças do dia 7 até o dia 10, né? De setembro. Vou falar de 13 às 17, porque não é só o primeiro dia que a gente vai começar às 14, mas que estejam lá. Nós vamos ter momentos de muita alegria, muita diversão, voltado realmente para as nossas crianças. A prefeita teve esse carinho de pensar nesse espaço pra eles. Porque quando a gente pensa numa exposição, a gente pensa muito em show à noite, né? O forró, não desfazendo de ninguém, mas do forró, da música. E ali a gente vai ter um espaço muito agradável, muito aconchegante, muito acolhedor para as nossas crianças. Vai ser num cantinho, assim, bem reservado, né? Pra não ficar aquela coisa assim muito misturada com todo mundo. Então a gente vai ter o nosso cantinho, onde a gente vai ter uma fazendinha também próximo, montada. Então, assim, vai ficar muito bonito, muito. Então, assim, eu espero todos vocês lá. Já aproveito aí toda a comunidade escolar para estar presente na hora lá, com a gente, se divertindo, curtindo bastante, que vai ser muito legal. E é legal também, Cláudia, reforçando, né? Porque aí vem o papai e a mamãe, vai pra festa e fica naquela preocupação, assim, Tô querendo assistir o show, meu filho vai ficar onde? Vai ficar perdido? Porque acontece muito isso, né? E, assim, já sabe que tem aquele cantinho ali. Então, assim, além da fazendinha, além da tenda e além de muitas outras atrações. Sim, sim. Que essa exposição agropecuária de Macuco, 15ª, será um sucesso como sempre. Será sim. Não é, Cláudia? Muito obrigada, meu amor. Nada, minha querida. Eu que agradeço. Por correr da semana, até a festa, teremos muitas novidades. O nosso papo fica por aqui. Um grande abraço, um beijo da nossa secretária aqui, a Cláudia, essa pessoa especial, e meu, Michele Ribeiro. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto